Item de número 16, processo número 48500-003767-2014, recurso administrativo interposto pela Pioneiros Termoelétrica Ilha Solteira S.A. em face do auto de infração número 3 de 2014, que foi lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de irregularidades apontadas na fiscalização de acompanhamento de obras da usina termoelétrica Pioneiros 2. Relatou o diretor Reibir Barros para este item a pedido de sustentação oral. Em 9 de maio de 2013, a Arcesp realizou fiscalização com o objetivo de verificar o andamento da obra de implantação da UTE Pioneiros 2, Sud Menúcia. Em 24 de abril de 2014, a Agência Estadual emitiu a auto de infração número 003-2014, a Arcesp, com aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 107.928,27. Em 9 de maio de 2014, a autorizada enviou recurso no qual requereu que o auto de infração fosse anulado, pois o pleito de alteração das características técnicas da UTE Pioneiros 2 ainda encontrava-se em fase de análise pela ANEL. Após a análise do recurso, a SESP manteve a penalidade de multa aplicada e encaminhou o processo à diretor da ANEL para obtenção da decisão final. Em 21 de julho de 2014, o processo foi a mim distribuído. Em 1 de agosto de 2014, a minha assessoria, através de memorando 400 mil de 2014, solicitou à Superintendência de Fiscalização, SFG, uma análise em relação às alegações apresentadas pela recorrente. Em 5 de setembro de 2014, a SFG, através de memorando 624-2014, respondeu à consulta é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Jusciano de Souza Ferrai, representante da Pioneiros Terme Elétrica Ilha Solteira. Bom dia, meu nome é Jusciano, sou engenheiro responsável pelo projeto da UTE Pioneiros 2. O projeto da Pioneiros 2 foi iniciado pela viabilização da unidade 2 da Pioneiros Bioenergia, que tinha o foco na produção de açúcar, etanol e energia elétrica, tendo como matéria-prima a cana-de-açúcar. Após essa viabilização, teve a crise econômica mundial, que inviabilizava novos investimentos, que acabou culminando no cancelamento da unidade de produção de açúcar e de etanol. E, frente a essa condição, a Pioneiros buscou uma solução no mercado que viabilizasse a implementação da termoelétrica, que foi se associar a investidores, criando uma nova estrutura societária para viabilizar a implantação do projeto, a qual teve a anuência da ANEL. Passada essa etapa, a Pioneiros enfrentou as primeiras adversidades do projeto, que foi o longo prazo demorado pelas concessionárias Electro e CETEP, na definição do ponto de conexão da termoelétrica, que demorou mais ou menos 13 meses e que só foi resolvido pela intervenção do ONS. E também pelos impactos sofridos no cronograma, decorrente do prazo necessário para a anuência da ANEL para essa reestruturação societária. Já que essa era uma condição do investidor para ele aplicar o capital no projeto. Tinha que ter a anuência já da ANEL. Frente a esse novo cenário, a Pioneiros, ela novamente buscou outras soluções, outra solução para viabilizar novamente a implementação do projeto. E aí iniciou tratativas com a ANEL para alteração do cronograma e alteração do local de instalação e as características da OTE, onde se dividiu o projeto em duas fases. Essa é a primeira fase, prevista para a operação comercial em 2011, e a segunda em 2014. E nessa fase é importante destacar o apoio fundamental que teve da ANEL para viabilizar essa mudança do projeto, para a Pioneiros poder honrar seus compromissos de energia que foram vendidos no mercado regulado. Após essa aprovação da mudança característica do local de instalação, a Pioneiros iniciou a montagem da caldeira, dos turbogeradores, da ampliação da subestação da usina, e também iniciou a montagem da subestação de seccionamento para a conexão, sempre tendo em vista atender o novo cronograma que tinha sido passado para a ANEL. E em janeiro de 2011, o momento que começou a análise formal das concessionárias do projeto da subestação de seccionamento, foi quando começou o principal entrave do atraso do projeto, que a Electro analisou os projetos e também a obra que já estava em andamento, que a Pioneiros começou visando atender o prazo de 2011. E ela solicitou várias adequações que eram inviáveis de serem executadas, e até descabidas, já que a obra estava em andamento. Ela chegou a solicitar que fossem implodidos 60% das bases civis de todo o modo da subestação que já estava pronto, e uma série de outras coisas. Então, isso fatalmente acabou culminando na paralisação da obra. Fato este que foi comunicado à ANEL, por meio de comunicado específico, e os relatórios de implementação do projeto. E nesse momento que houve a paralisação da subestação, devido a esses fatos apresentados, a Pioneiros já estava com a caldeira montada, concluída, a gente já estava com as duas unidades geradoras do projeto prontas, já estava com a ampliação da subestação pronta, a linha de operação, a linha de transmissão, já estava em operação desde 2006, que era já da Pioneiros 1, e ficou travado na questão da subestação. Essa é a foto da época, o modo da subestação estava pronto, que é a construção mais simples e robusta da subestação, onde a Electro arrumou uma série de entraves para a gente dar sequência no projeto. Nesse tempo de paralisação, a Pioneiros tentou com a própria Electro, uma negociação para retomar o projeto, mas sem muito sucesso, ela buscou ajuda na ANEL, no Ministério de Minas e Energia, que convocou uma reunião com a Electro e a Pioneiros para discutir sobre esses assuntos. E a partir desse momento, a Electro passou a flexibilizar algumas das suas solicitações. E aí o projeto retomou e começou a ser discutido. Nessa discussão, foi fechado um escopo de retrabalho, a Pioneiros assumiu esse custo, teve uma oneração de 30% no valor do projeto, mas ela assumiu visando concluir o projeto e deu sequência no projeto. No início de 2013, após ter adequado, ter ajustado todas as solicitações que a Electro tinha feito, a Pioneiros conseguiu ter um cronograma mais consistente do início da operação comercial. Foi quando ela pediu a alteração do cronograma para o início da operação comercial para junho de 2013. Só que após acertar com a Electro, entrou a CETEP, que começou a solicitar várias reconstruções, retrabalhos de algo que ela já tinha aprovado até formalmente, e ela quis que refizesse, porque a regional não concordava, enfim, uma série de coisas que também ocasionou em mais aditivos e retrabalhos e que acabou atrasando mais dois meses a energização e o início de operação comercial. Mas, em setembro, com todas essas adversidades e problemas, foi iniciada a operação comercial das duas unidades geradoras da Pioneiros 2 e, nesse início, também ficou comprovado que essa primeira fase era suficiente para o atendimento dos seus compromissos assumidos no mercado regulado. E, com base nessa comprovação, a Pioneiros solicita a alteração das características em fase, a análise econômica, financeira, decorrente de todos os prejuízos acarretados ao longo desse período. E, ontem, foi publicado no Diário Oficial a resolução que aprovou essa alteração da característica, a redução da autorga de 50 para 35 MB, um ano após a solicitação. E, ao longo desse processo, nós tivemos a fiscalização da Arcesp, que ocorreu em maio de 2013, e a Pioneiros posicionou todas essas entraves, essas dificuldades que ela estava tendo ao longo do projeto e manteve a Anel e a Arcesp informados do andamento da problemática de todo o processo como um todo. Mas, em maio, a Pioneiros recebeu a notificação da Arcesp, a autuação que ela lavrou, mesmo sabendo de todas as dificuldades enfrentadas pela Pioneiros, que iam além das suas vontades próprias. A Pioneiros contestou, mas a Arcesp não aceitou e encaminhou para a decisão desse fórum aqui. Diante desse histórico de adversidades alheias à vontade da UTE Pioneiros, a Pioneiros não mediu esforços para concluir a implementação do projeto. Durante todo esse tempo, ela honrou os seus compromissos contratuais de mercado, comprando lastro de energia, comprando energia, enfim, ela honrou todos os seus compromissos. da transparência que ela teve com a ANEL, no enfrentamento dessas adversidades, a qual a ANEL apoiou fortemente a Pioneiros, e a Pioneiros posicionando a ANEL por meio de relatórios mensais. Também, a aplicação dessa inflação, sete meses após a Pioneiros ter iniciado a operação comercial, e ainda, enquanto tramitava nessa agência reguladora, o pedido de alteração do projeto da segunda fase. Então, com todos esses fatos, essas considerações, a Pioneiros, apesar das dificuldades financeiras que ela enfrentou, e demais eventos já evidenciados, ela sempre procurou atender as conformidades e seus compromissos. E, portanto, entendemos que não é cabível a multa aplicada à empresa e, por isso, a gente solicita a anuidade da multa. O que eu tinha para comentar? Obrigado, procuradoria. Trato isso aqui de recurso em fase do alto de inflação 3, 2014, da Arcesa. Penalidade aqui é decorrência de atraso que nem implementação da obra e que ficou bem caracterizada. A SFG, na sua análise, apontou que, embora houvesse mesmo essa situação de pedido de redução da potência, ainda assim, mesmo em relação às duas outras unidades que já tinham sido implementadas, também elas foram implementadas com atraso de forma que opinou pela manutenção do alto de inflação, a procuradoria também, em face da presunção de legitimidade dos atos, opina também pela manutenção do alto de inflação. Trata-se recurso administrativo apresentado pela UTE Pioneiros 2 Sul Menute contra o alto de inflação 003-2014 da Arcesp. A UTE Pioneiros 2 foi autorizada pela portaria MME 349 de 11 de setembro de 2007 a estabelecer-se como produtor independente da energia com potência instalada de 50 MW. O empreendimento sofreu diversas mudanças, dentre as quais a alteração de localidade, de titularidade e de número de unidades passou de um turbo gerador de 50 MW para três turbo geradores com potência de 25, 10 e 15 MW. A data de início da operação prevista para a autorização da usina era de 2 de abril 2009. Em 9 de maio de 2013 a SESP constatou descumprimento do cronograma de implantação e aplicou a penalidade no valor de 107.928,27 reais. Em seu recurso a geradora afirmou que buscou a viabilização e execução do projeto visando sempre o cumprimento de seus compromissos firmados como de agente geração entre eles o leilão de fontes alternativa 003,2007 mesmo com o enfrentamento de muitas adversidades ao longo do processo. A recorrente alegou que fez todos os esforços para o cumprimento de seus compromissos de implantação da UTR e de atendimento do CCAR firmado. Informou que ainda em nenhum momento deixou de cumprir seus compromissos juntos ao CCAR não causando potencial dano para os serviços e usuários de energia elétrica emoldurando tal omissão como infração grave como mencionado pela SESP em seu juízo de reconsideração. Segundo a SESP considerando que as obrigações estabelecidas nas resoluções autorizativas constituem mecanismos de eficiência econômica e energética que visam garantir o funcionamento eficiente do sistema energético nacional além de buscar atingir a sustentabilidade econômica da geração energética a não implantação da UTE Pioneiros 2 dentro do cronograma estabelecido além de representar de respeito a legislação do setor elétrico resulta em potencial dano para o serviço e o usuário de energia elétrica emoldurando-se tal omissão como infração grave. Assim sendo, a SESP conclui que pela não caracterização de casos fortuito bem como a inexistência de fundamentos que justifique a suspensão de inexigibilidade da multa aplicada recorrente. Importa observar que o processo de alteração das características técnicas da UTE no âmbito do processo 48.500.001430.2007.666 foi deliberado em 16 de setembro de 2014. Referido o processo alterou a potência de salada total da usina de 50 MW para 35 MW com tubo gerador 1 e 2 e pela não implantação da unidade geradora de 15 MW correspondente ao tubo gerador 3. A SFG concluiu que o processo de escalização foi instruído adequadamente e que a alteração da capacidade instalada da usina não afetaria o cálculo da dosimetria tendo em vista que havia sido levado em conta justamente a energia vendida no leilão. Ademais, a alteração de capacidade instalada também não elimina a responsabilidade pelo atraso da implantação da usina isso porque estavam atrasadas as implantações dos demais tubos geradores TG1 e TG2. Assim, a penalidade deve ser mantida. Diante dos postos do que consta no processo número 48.500 0037.67.2014.90 voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Pioneiros Termoelétrica Ilha Solteira S.A. contra o alto de infração número 003.2014 da SESP SFG lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo no sentido de manter a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 107.928.27 É o voto. Em discussão. E, aqui, eu fiquei com uma dúvida em função do que foi colocado na sustentação oral porque, pelo que eu entendi, quer dizer, primeiro, a gente cumpriu as obrigações comerciais. Isso é algo bastante significativo. Segundo, pelo que eu compreendi, ele teve grandes dificuldades, aliás, que não é novidade, no acesso tanto com relação à distribuidora como com relação à transmissora. Aliás, essa é uma coisa que, no meu modo de ver, não é bem resolvido. Os geradores e o próprio consumidor muitas vezes têm enfrentado essas dificuldades que eu acho que é uma questão que precisa ainda ser melhorada a regra, a disciplina disso. Ainda que, talvez, tenha demorado um pouco, mas, quando ele trouxe a matéria para a questão para ser junto ao ANEL e o Ministério de Minas e Energia, pelo que ele relatou, a coisa acabou, de alguma maneira, resolvendo em grande medida. E, também, pelo que eu entendi, ele fez, realmente, grandes investimentos em relação, inclusive, à linha e à própria usina. Então, no estágio que estava, claro que o empreendedor é o principal interessado em concluir logo o empreendimento. Então, eu fico com uma dúvida se realmente uma punição numa circunstância dessa é adequada. Eu fiquei com essa dúvida. Dado que, claro, que se fosse uma situação de um atraso que foi dado, foi, assim, função de uma situação causada, dado causa pelo próprio agente, mas, pelo que eu entendi, em grande medida, isso foi em função dessa dificuldade com a distribuidora e com a transmissora. Cumpriu a obrigação contratual. Realmente, cumpriu, depois, teve a sua revisão aqui da capacidade da usina, uma redução que já foi aprovada por nós, que isso não influenciou na obrigação da empresa junto ao mercado, ao contrato regulado. Então, eu fiquei aqui com essa impressão de que, não sei se essa multa fica um pouco exagerada. Eu também fiquei sensibilizado com a sustentação oral, até porque, evidentemente, eu não sei como o processo foi instruído, como a argumentação foi colocada pelo agente, isso não ficou muito claro. porque uma coisa é o que nós estamos acostumados aqui com um determinado tipo de atraso e esse atraso você percebe que é uma questão de gestão própria, negociação, comercialização, essa coisa toda. Nesse caso, não. Quer dizer, a gente percebe que uma das coisas também que me sensibilizou foi porque, do ponto de vista comercial, que esse aqui é o mais importante, ele comprou lascas e a coisa foi mantida. e desde o início da sustentação eu fiquei motivado a retirar de pauta o processo. Eu acho que a forma como está conduzida aqui pode ser melhorada, eu preciso avaliar com mais detalhe essa argumentação, mas eu preferi ler até para poder os senhores conhecerem a argumentação, mas eu retiro de pauta para avaliar melhor esse processo. Tirado o processo de pauta pelo relator próximo item. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.